É uma alegria muito grande estar aqui nessas festividades, neste dia do dia do reino, a nossa sessão do Pátio. Como Maria, nós também nos conhecemos de santidade, já aprendemos com elas, especialmente neste lugar, a servir, ser sal da terra e o início do mundo, da construção do reino dos reis, fazendo bem, amor, sendo igreja e saída. E essa paróquia, ao celebrar essa novena e essa festa em a nossa história de Pátio, possam louvar e vencer a Deus, o que Ele realiza nas comunidades dessa paróquia. Que Deus abençoe, vocês possam ter uma linda e abençoada festa em a nossa história de Pátio.